Finalmente aconteceu alguma coisa nesse BBB, gente. Pelo amor de Deus, acho que agora vai. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal FAMU Web TV, que é a sua dose de ória da vida alheia. Gente, olha só, acabou agora há pouco o programa. Adriano, por que você não tá fazendo ao vivo o BBB? Por que, gente, não dá certo? Eu já vi, de repente, os próximos, quem sabe eu faço, mas no momento eu vou fazer gravadinho como eu fazia na Fazenda. Eu acredito que agora, depois dessa primeira formação do Paredão, ou seja, teve o voto. Formação, sim, porque antes não era, né, gente? Já foi escolhido pelo programa, os 14 lá, né, pra poder ir pro super Paredão. Hoje não, hoje teve lá o voto, tudo certinho, o clima esquentou, né? Porque ninguém gosta de ser votado, ou seja, todo mundo é amigo no começo, mas depois eu acho que daí começa a cair a realidade e ver que a brincadeira, na verdade, não passa de um jogo sério. E eles têm que saber jogar, eles têm que usar de estratégia e tem muita gente que não gosta ou esquece que é um jogo, né? E eu adorei... não? Não tava assistindo, não, gente. Tava assistindo outro programa lá, daqui a pouco falei, deixa eu dar uma espiada. Aí eu fui lá dar uma espiadinha e vi que a coisa começou a pegar fogo. Aí eu falei, se pegar fogo assim, vocês entenderam, né, gente? Eu sei que ainda tá morno, mas eu acho que vai esquentar, não sei, alguma coisa me diz, né? Principalmente essa Ariane, que foi votada ali pelo Michael, né, gente? Foi o Michael que foi atender correndinho ali o telefone. Enquanto isso eu tô falando, deixa eu já colocar aqui a imagem, olha só. Gente, olha só essa menina que é a Hannah, né, a líder. Olha só que bonito o visual dela. Não tá uma coisa meio assim exótica? Ela é exótica, ela tem cara de louca. Mas ela é exótica. Gosto muito... é Rizia, gente? Deixa eu pegar os nomes certinho, porque ainda de verdade, eu confesso que eu não sei o nome de todo mundo. Porque eu não tô acompanhando 100%, porque tava chato pra caramba. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Deixa eu ver o nome dela bonitinho. É isso mesmo, Rizia. Bom, o fato é, gente, que olha só, começou todo bonitinho com os anjos, né, pra poder imunizar. E eles imunizaram a Gabriela e disseram o seguinte, abre aspas, A gente tem uma grande afinidade. A gente enxerga que ela é importante, disse o Rodrigo. Aí logo em seguida, então, a vez foi da Hannah, né, dar o voto dela. E ela votou, então, indicou, na verdade, o Gustavo pra ir pro paredão de cara. E ela falou assim, abre aspas, Fecha aspas, gente, eu gostei disso que eu vi. A Tereza, porque ela era, na verdade, uma opção de voto da Hannah, da Hannah Montana. Mas aí ela foi e falou assim que não. Que, na verdade, ela passa mais verdade que a minha segunda opção de voto. Ou seja, chamou o Gustavo de mentiroso, né? Ou seja, assim, de falso, na verdade, né, mentiroso. Falso. E ela disse que a Tereza tem muito dela, assim. Ela se parece, então ela gosta bastante dela. Não sei se isso foi uma estratégia, né, porque, querendo ou não, eu penso que depois que tem a votação, né, que já indica tudo, aí a batata do líder começa a esquentar. Né? Eu acho que tá começando a gostar desse negócio, gente. Porque, olha, eu confesso que eu tava... Né? Não tava gostando muito, não. Vamos ver a próxima imagem aqui, nessa sala estranha, e esse piso horrendo. Gente, olha só, é tudo a mesma cor. Não tem nada. Olha, mal dá pra ver os participantes aqui nesse jogo. Mas, enfim, deixa eu tirar daqui, senão daqui a pouco eu vomito. Ah, então, daí o que acontece? Começou, então, a votação. Eles foram lá. Deveria ser igual a Fazenda, gente. Na boa. Deveria ser, assim, aberto. O voto deveria ser aberto, porque daí o bicho ia pegar de verdade. Lógico que eles ficam ali calculando, né? Pra aí, cinco votos, três votos, a pessoa votou, que não sei o quê. E aí, eles começaram a votar. O Alan votou na Paula. Bem rapidinho, tá? O Alan votou na Paula. A Gabriela votou na Paula. A Ariane votou no Rodrigo. Eu achei que fosse o Rodrigo, né? Na verdade, não foi. O Gustavo votou no Rodrigo. O Darlene votou no Diego. A Isabela votou na Elana. A Carolina na Paula. Então, aqui, já, então, a Paula já tem três votos e o Rodrigo, dois. Aí, o Maicon na Ariane. Gente, o Maicon queria tirar mesmo, porque, olha só. Ele votou na Ariane. Então, lá na hora, porque daí o programa acabou, né? Como se tivesse acabado. E aí, o que aconteceu? Ele, o telefone tocou, o bigfone tocou logo em seguida. E ele saiu correndo, desesperado. Atendeu e tinha que votar em alguém. Indicar alguém naquele momento lá pro paredão. E ele indicou, então, a mesma que ele votou a Ariane. Paula votou no Rodrigo. Então, o Rodrigo agora empatou com ela. Então, tinha três votos. O Rodrigo votou na Paula. Olha isso. Aí, desempatou, né? Porque, olha só. Até aqui, então. Deixa eu ver. Paula, Paula. Paula, Paula. Aí, desempatou. Diego votou no Rodrigo. Aí, empatou de novo. E Rízia votou na Paula. Aí, desempatou. Elana na Isabela. E a Tereza na Ariane. Ou seja, tinha duas pessoas aqui dentro que queria que a Ariane fosse pro paredão. E aí, gente. O Tiago foi e contou, né? Como que é? Contou os bródios que o Gustavo vai enfrentar a Paula. E ele disse, a princípio, que seria um paredão duplo. E logo em seguida, todo mundo já viu, né, gente, o que aconteceu. Ele saiu, então, lá atendendo. Olha a cara da Paula, né, gente? Será que ela sai? Eu acho que não, gente. Eu acredito que quem sai, não sei, né? Não sei se o Gustavo, ele, ou a Ariane. Eu acho que sai a Ariane. É meu palpite. Não sei, gente. Eu acho que ela sai. Ariane. E aí, então, no caso, ele abriu a... Falou a verdade, né? Então, que quem estava no paredão seria, na verdade, um paredão triplo. Deixa eu ver, eu coloquei mais uma... Ai, cara, a da Ariane, gente, ela ficou tristinha. É que eu não coloquei aqui mais imagens, mas na próxima vez eu vou colocar mais, tá? Ou então eu vou juntar tudo, assim, e aí fica passando enquanto a gente vai comentando. Então, galera, você, igual eu, que estava achando chuchu, sem graça, um marasmo, né? Agora sim acredito que vai realmente pegar algum fogo neste BBB19. Porque eu estava pensando agora há pouco, eu falei assim, gente, olha só. Eu, Adriano, né? Já que a Fazenda foi realmente um estrondaço de sucesso, eles deveriam começar também, assim, pra poder acabar com a Fazenda. Mas não, eles fizeram tudo do jeito que vocês viram, que eu vi, que todo mundo viu. Eu já colocaria, assim, uma prova de resistência daquelas danada, entendeu? Eu já colocaria também, já separava o povo ali dentro pra poder já ter uma treta legal logo no começo, né? Pra coisa realmente andar logo de cara. Agora, não foi isso que aconteceu, então eu acho que agora eles estão pensando, sei lá, em melhorar esse trem, porque precisa, porque senão ninguém vai assistir, né? Eu mesmo, você vê, eu não tô comentando tanto, porque eu não tenho o que comentar. Vou comentar de ronco, vou comentar porque a outra... Não, gente, não vou perder meu tempo, na boa. Porque senão, daqui a pouco eu já tava arrependido de ter assinado esse PPV. Aí agora parece que eu vou começar a gostar. E aí, gente, você, como eu, como eu estava me dizendo, que não estava acreditando, ou ainda não sei se eu acredito, no BBV, né? Pra realmente ser a temporada, né? Pra superar todas... Porque é assim, né, gente? A gente tem que saber que a temporada agora atual vai superar todas as outras. Você acha que vai realmente andar agora? Vai acontecer alguma coisa? Gente, olha só. Não é que eu quero briga, não é isso. Mas é um jogo, eles têm que disputar, não é verdade? Então, é que até agora a coisa tava bonitinha, ninguém tava disputando com ninguém. Depois de tudo isso, né, por exemplo, da Hannah ter falado que a Tereza, ela passa mais verdade do que o Gustavo, né, que no caso é a opção de voto, eu senti que ali eles vão... O Gustavo, talvez, não sei, normalmente é assim que acontece, vai lá pra poder, então, questionar, mas por que você falou aquilo, né? Então, você me acha falso? Por que que você me acha falso? Tudo bem que você tem todo o direito de votar, mas por que que você falou aquilo? Outras pessoas já não gostam de se comprometer e já falam que é por questão de afinidade mesmo, ó. Né, gente? Olha, é uma questão de afinidade. Eu acho muito legal isso. É, porque às vezes não tem o que falar, fala isso. Acho legal quando as pessoas se comprometem ali dentro. Por isso que eu falo que o voto deveria ser aberto pra poder todo mundo ficar sabendo o que foi que o outro falou. Eu achei falta, não sei se vocês sentiram, porque nas outras edições, pelo menos no ano passado, aconteceu assim, no final da votação tinha lá o baldinho ou pegava na dispensa e aí ia sortear. Quem saísse, né, quem fosse sorteado ia revelar em quem votou. Né? Eu acho que daí seria muito legal. Não aconteceu. Eu não sei por que que eles não estão fazendo isso, gente. Tem que fazer. O Tiago Boninho, pelo santo de Jesus, tem poder. Faça isso, fio. Aí vocês vão ver a coisa realmente, né, pegar fogo. Legal mesmo. Que daí a gente vai querer ver o circo pegar fogo lá dentro. Porque enquanto tiver nesse amor, nesse love, a gente não... Né? Não dá, né? Agora, e aí, galera? Já vai deixando aqui escrito, olha, muitos comentários, muitos likes. Vamos fazer assim, ó. Vamos encher isso daqui de like. E vai dizendo também pra mim, por favor, se vocês querem que eu comente, né, ao vivo. Né? Porque senão eu faço gravado igual eu fazia da Fazenda e depois eu posso. E aí o pessoal vai assistindo. Mas principalmente comentando, dando a sua opinião. Você que gosta do BBB ou você que não gosta do BBB. Mas dê uma espiadinha, deixa aqui escrito no comentário qual é a sua perspectiva, na verdade, desse jogo. Você acha que a partir dessa semana, que hoje ainda é domingo, né, já passa o domingo, já é segunda-feira. Você acha que a partir de agora a coisa realmente vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa ali dentro realmente emocionante, né, pra gente poder torcer. Pra gente poder, né, ficar com raiva. Pra gente se emocionar, pra gente se... Ah, né? Tem que ser assim, porque senão não tem graça. Eu já falo logo assim, eu falei desde o começo, por isso que eu não fiz muitos vídeos. Então, gente, olha, chega de churmelas. Quem que vocês acham que vai sair deste jogo? Quem vai sair? Gustavo? Ariane? Ou a Paula? Então, como eu disse, na minha opinião, é a Ariane que sai, gente. O Gustavo ainda fica. A Paulinha eu gosto dela. Vamos ver. Eu gosto bastante dela. E torço pra que ela continue. Não é a minha favorita, mas eu espero que ela continue bastante tempo. Essa daqui ainda não me... Né? Mas é essa menina que talvez ela é um pouquinho mais falciana. Então, deixa aqui a sua opinião também. E claro, né, gente? O seu like que é muito importante pra mim. Porque daí eu venho e dizer, por favor, se vocês querem que eu comente ao vivo. Ou pode ser assim, gravadinho, bonitinho. Que daí o vídeo fica mais curtinho. Aí deixa aqui, por favor. E aí, gostou? Se gostou, topa no dedão mais uma vez. Eu peço do like. Vai com girar e encarnar no seu corpo, gente. Pra poder realmente, ó, tacar pesado assim. O dedão, a cabeçada, a cotovelada desse like. Que eu fico bem feliz. E também compartilho nas redes sociais. Vamos fazer, então, esse BBB pegar fogo. Se eles não fazem lá dentro, a gente faz aqui fora. Vamos fazer uma campanha. Hashtag BBB pegar fogo. Porque daí a gente quer comentar bastante treta. Que daí eu fico bem feliz. E vocês também, né? Que eu sei que vocês gostam. Gosta. E como eu disse, compartilha nas redes sociais. Os grupos do WhatsApp. Chegou, gostou? Então se inscreva. Pra ficar esperto. Ah, se inscreva e ativa o sininho. Pra ficar esperto toda vez que a gente postar um vídeo novo. Lembrando que hoje já é segunda-feira, dia 28. Nós teremos ao vivo, gente. Happy Hour. Por favor, comente com todo mundo. Pra gente poder, então, fazer o quê? Fofocar ao vivo às 19 horas. E também meia-noite de segunda a sexta-feira. Nós temos o quê, gente? Ao vivo também. Bem legal. Eu tô muito feliz, né? Com o retorno que vocês estão dando. Do fofoca na madruga. Aquele momento que a gente fica ali zapiando, folheando, vamos dizer assim. A revista da fofoca. Dos melhores sites, né? As notícias que acontecem durante o dia. Pra realmente fazer você, ó, dormir. Ou pegar num soninho gostoso. Então, no momento é só. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.